PAM PARARAMPAM Esse é o próprio trava-língua Ai, tô com medo Ai meu Deus Será que isso vai dar certo? É um dos vídeos mais divertidos deste canal, um dos vídeos mais divertidos que nós já fizemos né? A minha tia Maria veio da Bahia o outro dia tomando micotinha, eu fui na casa dela, tava chupando melancinha, em barco da pia, chorando ali, no bastinho de gua fria, morrendo de azia, também fez chuvia Eu sou o palhaço Tchutchuco É um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje Obrigado Gente, olha só que legal, minha filha acabou me trolando outro dia eu estava saindo pra trabalhar quando eu fui ver ela tinha escondido os meus malabares as minhas claves de fazer malabarismo o que eu faço assim quer ver? ela não vai gostar muito ela já gritou não é que hoje eu tô aqui no quarto dela porque ela trolou eu ela fez uma trollagem com o papai dela então vem a cá, Vitória vem a cá ai gente ai, onde você vai? ela é toda detalhista vem a cá logo essa é a minha filhota Liz Vitória ela tem um canal também no YouTube eu vou deixar o link na descrição desse vídeo pra você se inscreva também no canal dela porque a gente vai estar sempre junto ou eu no canal dela ou ela no meu canal olha só, eu quero fazer uma brincadeira com ela hoje e com você também principalmente com você que tá aí em casa preste muita atenção porque existem algumas coisas que fazem com que a gente não consiga falar por exemplo eu tenho esse objeto não é pra você fazer isso na sua casa mas é um peixinho põe a língua pra fora esse é o próprio trava-língua ai meu Deus será que isso vai dar certo? nossa gente isso dói eu não consigo falar direito agora porque eu tô com a língua travada é brincadeira isso também é claro uma grande brincadeira porque é o trava-língua que eu quero fazer com você e com você vou ver se vocês conseguem repetir repita o que eu disser papi baquígrafo repete eu não falei repete eu falei papi baquígrafo repete papi baquígrafo papi baquígrafo papi baquígrafo papi baquígrafo papi baquígrafo e você não está mais com o peixe na língua fala aí pessoal papi baquígrafo é fácil não é fácil não é fácil você consegue falar papi baquígrafo papi baquígrafo ai ai está com a língua travada também aproveite já que estou falando com você deixe ai seu comentário e se inscreva no canal e deixe seu like hoje o dia é de trava-língua vou falar um outro para ver se você consegue tchutchucou você falou um para mim eu vou falar um para você será que ela tem algum trava-língua que eu não consigo eu sou especialista em trava-língua pode mandar Liss pode mandar se eu pensar tem vários põe o reloginho na tela vou falar outro quando você pensa o original não se desoriginaliza o original não se desoriginaliza ó bateu na trave o que é? o original não se des... zo... desorginaliza desor... desor... o original não se desoriginaliza tente ai na sua casa o original não se desoriginaliza o original não se desorina o original não se desoriginaliza não tem esse nada no final desoriginaliza desoriginaliza gente mais um para você três pratos de trigo para três tristes tigres consegue? três pratos de trigo para três tigres tristes eu vou falar eu vou falar eu vou falar três pratos de trigo para três tristes tigres mais uma vez mais uma vez daqui a pouco até o trigo vai ficar triste mais uma vez três pratos de trigo para três tristes tigres eu acho que eu vou pôr isso na língua eu acho que eu vou pôr isso na língua dela ela tá com isso na língua só que tá sem ele dá aqui a língua pra fora três... 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 três pratos de trigo para três... calma ai do meu lado de... para três... tristes... tigres... uau palmas para ele atenção esse trava-língua eu duvido eu faço uma aposta eu quero ver seu comentário depois no vídeo se você conseguiu falar esse porque às vezes eu falo ele sempre nas apresentações que eu faço por aí e às vezes eu me enrosco olha como é difícil esse presta atenção o desinquivicavador das caravelarias desinquivicavacarias cavidades que deveriam ser desinquivicavacadas gente eu tenho muita curiosidade de saber que profissão é essa então me falem se você descobrir agora esse trava-língua é fácil ó você pode treinar e fala pros seus amiguinhos eu vou falar um pra você que eu acabei de mentar então não sei se vai virar um trava-língua ou não mas tem como falar então fala a coroa coruja de boné tá no bosque usando chalé a coruja de boné tá no bosque no chalé a coruja de boné tá no bosque no chalé eu que sou burro pensei que era um chalé onde a gente fica hospedado parácio burro ai que burro fala ai charles ai que burro esse charles é engraçado ai vem cá continuando aqui vamos continuar esse trava-língua pra você treinar ai na sua casa falar pros seus amiguinhos falar pro papai e pra mamãe com certeza se você treinar um pouquinho você consegue falar e o seu papai ou sua mamãe não vai conseguir é sua vez viu você foi me trollar agora quero ver paranguaracutiringuaru paranguaracutiringuaru eu tenho que tentar de novo fala de novo paranguaracutiringuaru paranguaracutiringuaru ah 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 você conseguiu esse trava-língua eu aprendi com um amigão meu o lolo miolo tolo um abraço lolo obrigado por esse trava-língua eu gosto muito desse também viu paranguaracutiringuaru paranguaracutiringuaru existem outros que são um pouco mais diferentes vamos dizer assim tipo grande tipo tem aquele lado aquele no ninho de mafagafos cinco mafagafinhos quem desamafafizar os mafagafinhos bom ao mafagafinhador será num ninho de mafagafos eu nunca vi um mafagafo tem trava-línguas que eu não consigo entender bom é isso para de palhaçada vamos continuar eu palhaço tutuco para você que já me conhece sabe disso mas para você que não conhece eu costumo aumentar eu não invento mas eu aumento por exemplo você inventa invento sim isso rimou eu não invento mas eu aumento rimou é por exemplo eu ouvi as pessoas dizer assim ah minha tia maria como vai sua tia maria ah tá chupando ela assim em mafagafia sabe o que eu fiz? uma música eu fiz uma música também com os amigos eu vou soltar essa música aí para vocês esses amigos aí a gente fez um evento muito bacana no sesc interlagos valeu pessoal esse pessoal é da pesada vocês vão com certeza curtir não mas eu falo antes da música veio a frase tia maria tia maria tia maria tia maria ela já pegou o ritmo e vai que vai tia maria tia maria tia maria eu acho que ela está com o estremelicotrick tia maria tia maria tia maria sabia que essa é quase um outro trava-língua que eu inventei? quando a pessoa está assim igual a você sabe o que está? tia maria sabe o que está? tia maria estremelicotrick tia maria aí pergunta assim bom dia como vai sua tia? bom dia como vai sua tia? a minha tia maria veio da Bahia outro dia eu estava tomando nicotinha eu fui na casa dela eu estava chupando melancia embaixo da pia acompanha aí a musiquinha junto com os amigos tia maria 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 veio da Bahia outro dia namorando uma nicotinha tia maria foi minha filha daquela tia maria eu estava chupando melancia embaixo da pia tia maria dentro de uma bacia tia maria tia maria uma tarde fria que chovinha você sabia tia maria tia maria tia maria tia maria tia veló tia maria gente, esses trava-línguas parecem ser difíceis mas se você treinar, você consegue não fique triste, minha filha você vai conseguir olhe para aquela câmera olhe para aquelas pessoas que estão lá do outro lado e fale assim, papi baquígrafo papi baquígrafo ela está com a língua travada nesse papi baquígrafo mas fala de novo da tia que eu vou falar minha tia Maria você também, repita comigo minha tia Maria fala depois de mim, minha tia Maria não, vamos juntos minha tia Maria veio da Bahia outro dia está morando em Cotia minha tia Maria veio da Bahia outro dia está morando em Cotia estava chupando melancia embaixo da pia chorando de alegria dentro de uma bacia de água fria, morrendo de azia numa tarde fria que chovia, você sabia? calma aí você tem todo o tempo do mundo, afinal de contas esse vídeo aqui é para a gente se divertir mesmo minha tia Maria veio de Cotia outro dia estava chupando melancia embaixo da pia, embaixo de água fria chorando de alegria, na tarde fria que chovia é, você falou bastante coisa não foi a mesma frase, mas foi muito legal você falou balde de água fria eu falo bacia, porque é rima com Cotia aí tem umas outras coisas que errou depois eu vejo ele no vídeo porque agora eu não sabia de cabeça mas foi muito legal e tem aquela também ficou muito, eu adorei, parabéns as pessoas falam assim e agora, você vai para onde? aí sim, eu vou embora para Pirapora não é? aí sabe o que eu coloquei a mais? que eu vou embora para Pirapora com minha mora, com a minha nora que chama Dora vou agora porque está na hora que ela me adora vou de bumbum de fora vou ler mais a Dora que está com a tapora que me namora tem medo do caipora minha língua não trava por nada pessoal eu tenho a língua intravável me manda o desafio eu desafio você a me mandar um desafio tá legal isso? eu desafio você a me mandar um desafio de trava-língua que eu quero tentar falar se eu não conseguir eu prometo treinar e me apresentar inclusive se eu for aí na sua cidade algum dia eu vou falar esse trava-língua e vou lançar aí nacionalmente, beleza? ah, e uma coisa pessoal o meu canal vai estar na o link vai estar na descrição do vídeo do papai se inscreva assim no canal de Liz vamos fazer outro trava-língua o rato roeu a roupa do rei de Roma esse você consegue com certeza você também consegue todas as pessoas conseguem todas as crianças de engatinhando caducando não conseguem falar esse não consegue? ou de 0 a 180 anos roeu o rato roeu a roupa do rei de Roma aê ah, o doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce do que o doce não qual o doce mais doce o doce de batata doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce do que o doce de batata doce o doce não deu o doce é que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de batata doce não ah, é um negócio é uma batata de trava-língua é assim, ó o doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce do que o calma aí o doce de batata O doce perguntou para o doce Qual é o doce mais doce do que o doce de batata doce O doce respondeu para o doce Que o doce mais doce do que o doce de batata doce É o doce de batata doce Ela falou todinho esse Você fala agora O doce perguntou para o doce Qual é o doce mais doce do que o doce de batata doce O doce respondeu para o doce Que o doce mais doce do que o doce de batata doce É o doce de batata doce Eu vou falar de novo para você treinar esse Que eu acho que é o mais difícil O desinquivicador das caravelarias Desinquimicavacaria as cavidades que deveriam ser desinquimicavacadas Esse realmente é incrível Fala de novo O desinquimicavador das caravelarias Desinquimicavacaria as cavidades que deveriam ser desinquimicavacadas Qual que é a primeira palavra? Desinquimicavador O desinquimicavador Das caravelarias Das caravelarias Desinquimicavacaria Desinquimicavacaria Impossível, né? Não fala Ai, gente, é isso Pergunta do ano Como que uma menina está falando de um trava-língua fala? O Nemo não fala Nemo, fala alguma coisa Ele vai falar assim, ó Ei, se inscreva no canal do Parácio Tchutchuco Inscreva também no canal da Liz Mostra Esse é o nosso Uau Uau Ele também vai estar sempre aqui com a gente no nosso canal Porque ele está sempre com a gente Se inscreva, deixe seu comentário Deixe sua curtida Espero que você esteja gostando bastante desses trava-línguas, hein Eu vou falar um agora que é bem difícil Só que ele é bem curtinho Vamos ver se você consegue falar? É assim, ó Casa suja, chão sujo Quase que eu erro Casa suja, chão sujo Ela falou melhor que eu, cara Parabéns Casa suja, chão sujo Mas se você falar rápido É lá que o Língua vai dar uma travadinha, hein? Casa suja, chão sujo Casa suja, chão sujo É verdade que eu sempre chamo chão de... Gente, é muito gostoso Brincar disso É uma simples... Uma simples palavra que faz a gente rir É muito gostoso Casa suja, chão sujo Chão sujo? Casa suja, chão sujo Olha só essa Você que está aí Depois desse vídeo Você desce lá na... Descrição Na descrição E escreve quantas você acertou E quantas você não conseguiu É, deixa um comentário aí no vídeo Porque a gente acompanhou os comentários É muito legal Para a gente ficar trocando ideias também Beleza? E siga o Palhaço Tchutchuco no Instagram Beleza? E ó, tem outro trabalinho ali Não acabou não Pode falar mais um? Aranha, arranha, arranha Se aranha, arranha, arranha Arran, não aranha, arranha Aranha, arranha Ai, meu Deus Pai de novo É um da aranha Eu não sei exatamente como que é esse Mas é assim Aranha, arranha, arranha Aranha, arranha, arranha Se aranha, arranha, arranha Arran, arranha, arranha É, aranha, arranha, arranha Se arranha Deixa eu falar, deixa eu falar Aranha, arranha, arranha Aranhha, arranha Arranha, arranha De novo Ela errou no finalzinho De novo A aranha, arranha, arranha tem uma que virou até música né o saco com o sapo dentro o sapo dentro do saco o saco bater soltando o vento e o vento o saco com o sapo dentro do saco o saco batendo papo o papo soltando o vento o saco com o sapo dentro o saco não lava o pé não lava porque não quer ele mora na água não lava o pé porque não quer tem a música dessa então vou fazer essa música é muito legal mas eu vou fazer essa do sapo então o saco com o sapo dentro o sapo dentro do saco o sapo batendo papo e o papo soltando o vento o sapo dentro do saco o saco com o sapo dentro não errou é primeiro o saco com o sapo dentro para depois o saco dentro do saco o saco com o sapo dentro o sapo com o sapo dentro do saco o sapo batendo papo o papo soltando o vento e aí tem uma que é muito diferente eu fui lá e ganhei um prêmio era assim ó você consegue falar eu consigo sua vez quero ver só que vai ser diferente capricha você consegue eu acredito um limão meio limão dois limões meio limão três limões meio limão quatro limões meio limão cinco limões meio limão seis limões meio limão sete limões meio limão oito limões meio limão eu aceitei qual o número que eu tava oito oito nove calma aí eu errei nove milhão tá vendo e ela quer ter 16 não é tão fácil presta atenção porque você tem que não manter uma cadência ó um limão meio limão dois limões meio limão três limões meio limão quatro limões meio limão cinco limões meio limão seis limões meio limão sete limões meio limão oito limões meio limão nove limões meio limão limão dez limões meio limão é muito parece fácil mas é bem complicado que você quer milhões você só acertou por causa que você conseguiu ganhar aquele dia aquele dia eu não sabia eu não conhecia isso também tá bom vou tentar de novo um limão meio limão dois limões meio limão três limões quase que eu comecei um limão meio você para o meio ela para um limão meio limão dois limões meio limão três limões meio limão quatro limões meio limão cinco limões meio limão seis limões meio limão sete limões meio limão oito limões meio limão eu falei certo ela quer nove milhões deve ser nove milhões inscritos e se inscreva aí no canal porque acho que ela tá querendo de novo um limão meio limão dois limões meio limão três limões meio limão quatro limões meio limão cinco limões meio limão seis limões meio limão sete limões meio limão oito milhões milhões do oito ela vai para os milhões não tem gente lá no parque aquático aconteceu isso também O menininho que tava falando Do pai de aquático Eu falei até o 3 Um limão, meio limão Dois limões, meio limão Três milhões, quatro limões Eu falei assim Três milhões e quatro limões Gente, é isso É apenas uma brincadeira Pra gente dar risada E a gente se diverte muito Eu e minha filha estamos aqui E a gente espera muito que você tenha gostado Também desse vídeo Nós fizemos com muito carinho pra você Com muito amor, muita dedicação Isso tudo é pra você, meu amigo Então, gente, aproveita e se inscreva Porque quando a gente fizer um vídeo novo Você, ativando também o sininho de notificações Você pode receber a notificação do vídeo É, você vai saber quando tem vídeo novo No nosso canal E você já vai ficar sabendo em primeira mão Beleza? Você vai correr, você vai fazer isso Vai sair correndo Pegar o celular e assistir É, ninguém te viu Você vai pegar Vai correr por aqui Vai correr por aqui Aqui E vai pegar o celular e vai assistir É isso Então, até o próximo vídeo Falei! Tchau! Tchau! Tchau!